Essa mina gosta de tocar o terror, cê acredita? Nem que minha, hein? Essa mina é sem vergonha, gosta de tocar o terror Já viveu até insônia, meu sossego acabou Pesadelo da invejosa, sonho de quem não provou Quando ela desce é igual o terror Ela se internau para, ela só ferrou Quando ela desce é igual o terror Ela se internau para, ela só ferrou Quando eu desce é igual o terror Eu vou levantar, ela só ferrou Quando eu desce é igual o terror Eu vou levantar, ela só ferrou Aferida poderosa, gosta de tocar o terror Pra te ver perdendo a linha Meu sossego acabou Pesadelo da invejosa, seu desejo Eu sei que sou Quando eu desce é igual o terror Eu vou levantar, eu vou levantar E ela entrou na minha mente Deu jeito indecente Não como mais outro Um é mais outro Fica doente Pra quem não dá de novo Já caiu no meu jogo Não pode se rimar Enquanto aquele que é fofo Mas isso vai te ver E não vou virar o jogo Vai te dar cima Te virar até mais fofoso Eu tenho essa marada Forte, carregada Vai ver que eu sou zinca Você acredita? Quando ela desce Volta, volta Volta, volta Volta Quando ela desce Volta, volta Ela senta na panela Volta Eu tenho essa marada Não para Rebola Eu toco Eu tenho essa marada Não para Rebola Toca Eu tenho essa marada Não para Rebola Eu toco Eu tenho essa marada Não para Rebola Toca Eu toco Chora, amiga Anitta Quando você rebola É tipo um copo É tipo um tremor É um bebida Sacrível Ah, eu toco É um bebida Às vezes É tipo um bebida É tipo um bebida